Música Olá pessoal, mais um vídeo de aquisição e análise Dessa vez estou trazendo aqui para vocês o controle da 8bit 2 Que ele é igualzinho a um controle de Super Nintendo Vou mostrar para vocês aí no vídeo que eu até gravei abrindo o pacote que chegou da AliExpress Mas infelizmente o arquivo foi corrompido Então só tem o início do vídeo, não está registrado a parte que eu abro Então vou abrir aqui e mostrar para vocês como é a caixinha e tal que tem dentro E depois fazer os testes com Super Nintendo, com o celular Então pessoal, aqui é a parte da frente da caixa Aqui é a parte de baixo Aqui é a parte de trás Tem várias informações aqui, dizendo até a compatibilidade dele Que ele funciona em iOS, Android, Windows, Mac E aqui ele não está dizendo, mas eu testei também no Linux Funciona também no Linux Acompanha também um cabo USB de 1,2m Parece até que é grande o cabo Legal que ele também tem vários modos aqui para ser usado Deve ser para aumentar a compatibilidade dele com alguns celulares E alguns tipos de aplicativos Essa parte aqui é uma luva Que cobre aqui a caixinha Então essa partezinha aqui de cima a gente retira Montar aqui o controle Ele vem com essas duas borrachinhas laterais aqui Para proteger ele A embalagem é muito boa A gente vê aqui como eles tiveram um cuidado Um capricho na produção desse controle Tanto pela embalagem Quanto o material do controle também é muito bom Está aqui o controle Igualzinho ao controle do Super Nintendo Até a marca deles aqui eles colocaram parecido com o do Super Nintendo Tem aqui um controle original para comparar Esse daqui já é antigo Está um pouco amarelinho Até pretendo fazer um clareamento nele depois A única diferença mesmo aqui é a da marca dele E que ele é sem fio De resto é tudo muito parecido Até a sensação de apertar os botões é praticamente a mesma Com a diferença só que esse aqui por ser novo Está um pouquinho mais firme do que esse aqui que já está bem antigo Aqui a parte de trás Tem aqui uma marquinha em baixo relevo Da 8-Bit-Do Então aqui na parte de cima tem a entrada micro USB E dois LEDs indicadores aqui Um azul e um verde Quando está piscando para parear E o outro que é para indicar quando a bateria está fraca também Aqui vem um folhetinho Que é o manual O guia rápido Que ele tem aqui explicando Os vários modos que você tem para usar o controle Vou até deixar na descrição do vídeo O link para quem quiser dar uma olhada no manual do controle Então aqui por baixo do controle Tem um outro compartimento aqui Que a gente puxa essa abinha E é bem bonitinho aqui a embalagem Tem duas caixinhas menores aqui dentro Uma delas aqui tem até o desenho do cabo USB Então essa daqui a gente já sabe que vem o cabo É até aquele cabo USB flat Parece que é de boa qualidade E nessa outra caixinha aqui vem um chaveirinho Muito bonito Um chaveiro temático aqui Todo de metal Gostei bastante do chaveiro Um item bem bacana para quem coleciona Bom pessoal, antes que eu esqueça Eu comprei esse controle na AliExpress Me custou 25 dólares Pelo que eu lembro aí na época Com o dólar que estava eu paguei 80 reais Talvez 80 reais e alguma coisa E demorou 52 dias para chegar Para quem não sabe Já que esse controle aqui é Bluetooth Para poder usar ele no Super Nintendo Eles também criaram esse adaptador aqui Que é para ligar diretamente no Super Nintendo E assim poder parear esse controle Com esse acessório E ele transmite as informações para o console Para o Super Nintendo Que a gente pode jogar com esse controle aqui No Super Nintendo Quem quiser saber mais sobre esse adaptador Eu vou deixar o link aí do outro vídeo Que eu fiz Que eu também fiz análise Mostrei vários testes que eu fiz com ele Tem o vídeo aí com análise completa Então agora eu estou bem contente Que eu estou com esse controle aqui Para poder jogar o Super Nintendo Com um controle sem fio E de ótima qualidade Tão bom aí quanto o controle original da Nintendo Bom pessoal, então é isso Vou partir agora para mostrar os testes Que eu fiz com ele Para vocês verem E vamos nessa Então pessoal Agora eu vou fazer o teste aqui Usando o celular Com um emulador aqui do Super Nintendo Para fazer o teste com o controle Esse daqui pessoal É um Moto G2 Vou ativar aqui o Bluetooth Para ligar o controle A gente pressiona o botão Start Espera algum pouquinho Ele vai começar a acender aqui Vai começar a piscar aqui a luz em azul Vou atualizar aqui a lista Para ver se aparece já ele Aí pessoal Apareceu aqui De primeiro eu tentei colocar Ele não apareceu Então eu desliguei aqui o controle Liguei de novo Para ele ficar no modo Piscando de parear E apareceu agora aqui Então aparece certinho aqui O nome do controle A gente clica nele aqui Se ele pedir o número do pin É quatro zeros Pronto Já está conectado Vou retornar aqui Para abrir o emulador Vou abrir aqui Um Super Mario World Para a gente fazer o teste Vou configurar aqui O Gamepad Pelo emulador Ele automaticamente Já vai detectar aqui O controle Aí eu acho que ele coloca Aqui uma configuração padrão No emulador Mas eu vou Setar de novo aqui A configuração do controle Então eu vou retornar aqui Ao jogo Para testar Bom pessoal Essa é a segunda vez Que eu estou testando o controle Da primeira Que eu testei Eu senti Um leve lag Eu senti um leve atraso Na resposta do controle Eu acho que era porque O celular estava um pouco Sobrecarregado Com muitos aplicativos abertos Então eu vou testar de novo Aqui agora Para ver se melhorou Porque eu desliguei Liguei o celular Para dar uma aliviada Nos aplicativos E liberar um pouco De espaço na memória E para quem não sabe Esse suporte que eu estou usando Aqui eu até já fiz Um tutorial Encentrando a fazer Esse suporte aqui Para colocar o Game Boy Ele serviu bem aqui Para eu apoiar o celular Para ficar inclinado Para poder jogar No emulador É, está bem melhor Aqui a resposta Agora Depois que eu dei Uma resetada Aqui no celular Fica bem jogável Mas eu sinto Que tem Bem de leve Um certo delay Na resposta Dos comandos Já testei ele No Super Nintendo Realmente Com adaptador Bluetooth E a resposta É 100% Talvez até pela questão Do jogo estar sendo Emulado no celular E tal Pode ter um delay Do próprio jogo Bom, então O controle configurado Aqui no celular Ele vai funcionar Em qualquer outro emulador Que a gente colocar E até em jogos Que tenham compatibilidade Com controles Para quem usa emulador No celular É uma ótima opção Esse controle Dá a sensação Igualzinha Do controle original Bom, então Encerrando aqui Agora o teste com o celular Vamos partir Para o próximo teste Então pessoal Agora eu vou testar Aqui o controle Com o Wii Para poder parear ele A gente vai precisar Do Wii Remote Então eu vou colocar Um jogo aqui Do New Mario Bros Já que esse controle Aqui tem poucos botões Ele é ideal Para a gente jogar Esses jogos de Wii Que a gente tem que jogar Assim, né Segurando o controle Nessa forma Aqui na horizontal Esse controle aqui Do Super Nintendo Fica bem mais confortável E a gente tem mais botões Aqui para jogar Sem falar também Que dá para usar ele Com os jogos Do Virtual Console Do Super Nintendo Então inicialmente Para a gente parear o controle A gente precisa abrir Aqui o menu Home Com o menu Home aberto A gente vai ter que apertar Aqui o botão Start Mais Y Pressionar e segurar Até ele ligar E depois disso A gente pressiona aqui O botão de sincronia Do console Então eu vou apertar aqui Pronto pessoal De primeira eu tentei fazer Aqui e ele ficou piscando E não detectou Mas de segunda Aqui eu desliguei Liguei de novo E aí ele detectou Dá para vocês verem Que ele detectar Como o segundo controle Então agora eu vou sair E para jogar E para jogar esse jogo E para jogar esse jogo aqui Fica muito melhor Para jogar com esse Do Super Nintendo É nesse jogo que tem uma parte Que a gente tem que ficar sacudindo o controle Basta apertar aqui Basta apertar aqui o botão L e R Vou colocar aqui em Wild Guns Ele já fez o pareamento Então já está pronto para jogar É até relativamente simples O pareamento desse controle aqui Usando esse acessório Bem mais simples Do que usar o controle Do DualShock 3 No Super Nintendo Que eu até fiz um outro vídeo Também ensinando Como faz a configuração Para usar aqui nesse receptor Então vamos fazer um teste aqui Rapidinho Bom pessoal Como eu já tinha comentado antes A acessibilidade aqui dos botões Quando a gente aperta e tal É muito boa Tão bom quanto o controle original Tão bom quanto o controle original Então pessoal A resposta é muito boa Não dá para sentir Nenhum tipo de delay De atraso nos comandos Bom, está aí Acho que já deu para vocês verem Que o controle responde super bem Já testei também com Street Fighter Mortal Kombat 2 E eu não tenho nada a reclamar Para mim também Que tive o Super Nintendo na época É bem nostálgico Ter esse controle aqui Uma sensação muito boa De jogar com ele E sem falar também Que eu acho que vale muito a pena A questão do preço Pela qualidade do controle Sem falar também Da embalagem e tal A gente vê que eles Se esforçaram Para fazer um produto De ótima qualidade A questão da versatilidade Que esse controle tem Pelo cabo USB Tem como a gente fazer O upgrade Do firmware que ele tem aqui Então futuramente Ainda pode sair alguma melhoria Para o firmware desse controle Ele pode ser compatível Com mais aparelhos E o controle novo De Super Nintendo original De fio Vai sair quase o preço De um desse daqui Sem fio Então eu super recomendo Aqui essa compra Esse controle Até pelo custo benefício Também que ele proporciona E eu espero que esse vídeo Tenha sido a mão na luva Para vocês Qualquer dúvida Crítica ou sugestão Deixe aí nos comentários E até a próxima E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri